Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, colegas da imprensa, presidente, antes eu queria falar que, na verdade, não vou utilizar, vou utilizar apenas uma parte desse tempo, considerando o tempo da oposição, que é pequeno, de apenas 10 minutos, então, estou utilizando esse tempo e queria, na verdade, cumprimentar os professores por esse dia muito especial, que é comemorado, naturalmente, algumas melhorias da categoria, mas muita coisa ainda se falta para, efetivamente, termos a valorização desse profissional que é tão fundamental para o desenvolvimento e para o sucesso de uma nação, de um Estado. Todo o processo eleitoral, e aí é natural que isso aconteça, até pelo nível de importância que é a educação, a gente, na verdade, sempre fala da importância do investimento na educação, especialmente no Estado como o nosso, onde nós temos mais de 20% da população, ainda sem saber ler e escrever, portanto, analfabeta, um dado que é gritante, revoltante, e, ao mesmo tempo, também pela falta de investimento para esse setor do governo do Estado e também dos governos municipais, porque a ação da educação precisa ser priorizada e cada um, dentro das suas competências e prerrogativas, fazer o investimento necessário. O investimento, desde o ponto de vista da estrutura física das escolas, para proporcionar o melhor conforto e, portanto, garantir salubridade a professores, não acontece no nosso Estado, ao mesmo tempo também passando pela valorização do profissional da educação. Ontem eu assisti um documentário e a gente viu ali de uma forma clara que o professor brasileiro é um dos que tem o menor salário dos países do mundo, ou seja, o profissional professor no Brasil ainda está muito abaixo daquilo que deveria acontecer e daí a gente vai ver esses indicadores em sala de aula e os resultados que realmente são muito sérios e graves, porque nós precisamos avançar efetivamente nessa área. E, ao mesmo tempo também, presidente, a gente precisa atentar para a questão da violência nas escolas, porque há uma presença ainda muito grande, especialmente no ambiente escolar, nos arredores do ambiente escolar, da falta de segurança que precisa ser estabelecida pelo poder público, mas numa política diferenciada também pelo gerenciamento das próprias escolas. É uma situação séria que precisa haver uma ação sincronizada entre professor e pais, já que a educação é uma ação sincronizada. Mas eu queria deixar os meus cumprimentos aos professores maranhenses, aos professores de todo o país e, acima de tudo, também reafirmar a nossa torcida e o nosso trabalho em prol da valorização desse profissional que é tão fundamental para o país e para o Estado do Maranhão. E, por fim, presidente, queria também fazer um agradecimento a Deus, acima de todas as coisas, porque é a quem eu rendo tudo o que tem acontecido conosco, com a nossa vida e com a vida de nossa família, e ao reconhecimento popular, que nos deu uma votação honestamente surpreendente para mim, porque eu não esperava ter uma votação tão especial como nós tivemos realmente nessas eleições. Nós estamos aqui nesta casa há oito anos, em dois mandatos, e, como os colegas sabem, a nossa atuação nesta casa sempre foi uma atuação voltada para aqueles que menos podem, aqueles que menos sabem, para as minorias do Maranhão, trabalho voltado para a criança, para a mulher, para a pessoa com deficiência, para o idoso, para as minorias, para as populações que estão em situação de exclusão no estado do Maranhão. E essa atuação, na verdade, trouxe ao longo de nossa vida um resultado de reconhecimento popular. Tanto em uma reeleição que nós tivemos, nós tivemos na primeira eleição 15 mil votos, e na segunda mais de 37 mil votos, quanto nesta eleição que nos deu a maior votação para a deputada federal. E eu quero também, presidente, dedicar esse resultado eleitoral, deputada Vianney, deputada Gardenha, deputada Valéria, a todas as mulheres do Maranhão. Nós, mulheres, somos minoria, deputado Roberto Costa, no cenário da política brasileira. Nós estamos aí em torno de 8% a 9% da população, de participação das mulheres no cenário da política nacional, e, infelizmente, essa participação ainda é muito aquém daquilo que deveria acontecer. Nós temos outro estabelecimento de cotas, e aí, portanto, uma nominata de 30% na formação das candidaturas das chapas. Não é fácil, porque até mesmo o preenchimento dessas vagas não é uma ação tão simples, não por a missão das mulheres, mas pelo ambiente que elas estão inseridas de total exclusão e de discriminação. A gente ainda tem dificuldade de fazer essa composição das candidaturas dentro dos registros, e aí, quando nós vamos para a eleição, esse percentual ainda é muito menor. Então, eu dedico esta eleição e o nosso mandato de deputada federal a todas as mulheres do Maranhão. Eu fui a única deputada federal eleita, e a nossa primeira votação, deputado Roberto, é a demonstração, como a deputada mais bem votada, de que é necessário nós fazermos um trabalho diferenciado para as mulheres que anseiam a ocupação no espaço de poder, mas, infelizmente, as estruturas de cerceamento e de limitação ainda realmente são muito grandes. São grandes, mas não são intransponíveis. A deputada Gardinha, a vossa excelência, faz um trabalho muito interessante em relação à valorização das mulheres nesta casa. Eu acho que essa é uma luta continuada, é uma luta permanente, e é uma luta que é possível. Eu acredito muito que nós, mulheres, ainda vamos ter uma participação muito maior no cenário da política brasileira. Portanto, eu quero fazer esse agradecimento, especialmente à nossa cidade, deputado Roberto. Deputada Elisiane, eu queria uma parte depois. Pois não, deputado Roberto. Eu acho que, primeiro, deputado, eu quero lhe parabenizar, eu acho que pela grande votação que a senhora teve, não só em São Luís, mas em todo o estado do Maranhão. Isso demonstra, na verdade, o reconhecimento do povo do Maranhão pelo trabalho que a senhora sempre desenvolveu aqui nesta casa. E eu acho que um dos dados, assim, para mim, mais importantes em relação a todo esse resultado, é porque quem conhece a deputada Elisiane Gama sabe das limitações estruturais que a deputada sempre fez campanha do Maranhão. E o que determina este resultado é fruto exclusivo do seu trabalho na Assembleia Legislativa, do seu compromisso aqui em defesa das mulheres, em defesa das minorias do estado do Maranhão. Eu, enquanto parlamentar dessa casa, enquanto cidadão, eu fico muito feliz de poder, acho que, contar agora, na Câmara Federal, com uma representante que leva, na verdade, o sentimento de toda uma população, de todo um povo, realmente, que sonha em ser ouvida. Eu acho que a sua eleição, ela foi o fortalecimento, acho que, da democracia no estado do Maranhão. Mas, acima de tudo, foi uma vitória do povo maranhense. Espero que a senhora possa continuar abrilhantando, da forma que abrilhantou a Assembleia Legislativa, com a sua independência, como eu disse, com o seu trabalho, com a sua desenvoltura, e, acima de tudo, com o seu compromisso com o povo do Maranhão, que isso aconteça da mesma forma na Câmara Federal. Eu quero parabenizar e dizer que desejo muito sucesso. E sei que o seu sucesso, enquanto parlamentar, não vai parar pela Câmara Federal. E, se Deus quiser, ele continuará abençoando o seu mandato, a sua pessoa, para que a senhora continue representando o povo do nosso estado. Muito obrigada, Roberto. Eu fico feliz com as suas palavras e dizer à vossa excelência que o nosso compromisso continuará na Câmara Federal. Quero, inclusive, agradecer à vossa excelência pela torcida. Durante a campanha, a vossa excelência ligando e dando realmente aquele apoio. Eu quero agradecer e dizer que isso, na verdade, esse resultado aumenta a nossa responsabilidade em relação à Câmara Federal. Como eu quero também fazer os meus cumprimentos aos parlamentares, todos os deputados estaduais desta Casa que foram reeleitos, aqueles que também não foram reeleitos, mas que continuarão a sua batalha nas suas determinadas comunidades. Queria cumprimentar de forma muito especial a dois colegas novos que chegarão nesta Casa e que eu sei que farão um mandato também exemplar nesta Casa, que é o meu colega Campos, Cabo Campos, que foi companheiro nosso de chapa na concorrência da eleição municipal de São Luís em 2012, que foi nosso vice, candidato a vice-prefeito de São Luís ao nosso lado, e que foi agora eleito deputado estadual, inclusive com uma votação importante aqui na cidade de São Luís, foi considerado por muitos analistas políticos à surpresa desta eleição, também por fazer uma campanha simples, e queria cumprimentar o deputado Wellington, que também é companheiro nosso do PPS, teve uma grande votação na cidade de São Luís, que é um professor, um ativista da educação, e que eu sei que também terá um mandato exemplar nesta Casa aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Deputado Atelino. Quero rapidamente só cumprimentá-la pela expressiva votação, votação que a V. Exª teve ao reconhecimento pelo trabalho que vem fazendo, como deputada estadual, e acho que o Maranhão, e em particular São Luís, lhe homenagearam com essa votação, e tenho certeza que a V. Exª fará um grande mandato como deputada federal. E, ao mesmo tempo, também cumprimentá-la enquanto presidente do partido, o PPS não ficará sem representante na Assembleia, a V. Exª vai para Brasília, mas tem o professor Wellington, que se elegeu, e faço votos que ele venha para cá, para a Assembleia, fazer um grande mandato, a serviço da educação, que é a causa com que mais ele se identifica, mas a serviço do Maranhão. Dessa forma, não poderia deixar de registrar aí os parabéns pela homenagem que a população do Maranhão fez à V. Exª. Muito obrigada, deputado Atelino. Deputado Elisiane. Deputado Neto. Gostaria de lhe parabenizar, V. Exª, que para alguns foi uma surpresa, na eleição, se é a mais votada, mas para quem lhe conhece, não foi tanta surpresa, sim. Pelo trabalho de V. Exª, alguns companheiros já esperavam, falei com V. Exª poucos dias antes da eleição, mandei uma mensagem para V. Exª falando de uma pesquisa que tinha tido acesso, e ela estava correta, se não me engano. É verdade. E nós vamos perder um grande quadro na Assembleia Legislativa, que é a sua presença, que é a brilhanta este plenário. Mas vamos ganhar também uma representação importante no Congresso Nacional, que vai ser a deputada Elisiane Gama. Tenho certeza que, no meio de 513 deputados federais do país inteiro, V. Exª tem capacidade e competência para se destacar e elevar o nome do Maranhão na bancada federal maranhense. Portanto, eu lhe parabenizo pela eleição e pela votação expressiva que a V. Exª teve. Obrigada. Muito obrigada, deputado Neto Evangelista. Deputado Elisiane. Pela sua palavra, pela Gardênia. Permite uma parte. Eu já permito e queria cumprimentar o deputado Neto Evangelista, dizendo o meu respeito e a minha admiração por ele. Os jornais, essa semana, tentaram criar um clima aí entre o deputado Neto, mas eu quero reafirmar a V. Exª todo o meu respeito, toda a minha admiração. Eu vejo que o V. Exª... Isso não cola, viu? Isso não cola. Não cola. Nós temos uma amizade pessoal muito grande com o Neto e com a família e dizer que V. Exª é uma das lideranças dessa nova geração política do Estado do Maranhão. A minha admiração e o meu respeito por V. Exª. Deputada Gardênia. Deputada, eu quero lhe parabenizar pela brilhante campanha feita no Maranhão, em São Luís. Eu sabia que a senhora teria esse desempenho, eu lhe acompanho aqui na Assembleia e dizer que eu fico feliz em saber que nós vamos ter em Brasília uma mulher na Câmara Federal. É muito importante que lá a senhora possa continuar esse trabalho de luta pelas minorias, pelas mulheres, pelas pessoas com deficiência, pelas crianças, de fato, pelas pessoas que mais precisam e que são realmente excluídas. Nós, mulheres, apesar de não sermos minorias, somos tratadas como minoria. Então, é muito importante esse trabalho seu. E eu não tenho dúvida, deputada, que, inclusive, nesse segundo turno, a senhora já está aí engajada na campanha do nosso presidente. É muito importante. Nós temos certeza que, juntos, nós podemos chegar lá, inclusive fazer também no Brasil as mudanças que precisam ser feitas para que fique completo a vitória, não seja apenas no Maranhão, mas seja também a vitória dos brasileiros. Muito bem. Era esse o nosso registro. Deputada Gardinha, eu quero agradecer a V. Exª de coração pelas suas colocações. Mais uma vez, na verdade, reafirmar o meu reconhecimento e admiração pela sua atuação nesta casa. V. Exª foi muito determinada na luta em relação à participação das mulheres na política do Estado do Maranhão. Eu quero cumprimentar a V. Exª. e eu tenho plena convicção que o seu trabalho vai continuar, onde a V. Exª estiver fazendo uma atuação, para as mulheres do nosso Estado. Fica também a minha admiração, o meu respeito e os meus cumprimentos à V. Exª. E, finalizar o meu discurso, presidente, colocando que a deputada Gardinha, na verdade, fala, eu quero dizer que fiquei muito feliz com a posição da nossa presidente candidata, que foi candidata e que saiu vitoriosa, porque ela não tem um histórico de derrota, ela tem um histórico de luta, de resignação e de princípios, que foi Marina, em declarar votos, voto ao Aécio. Ela tomou uma posição correta, no meu entendimento, coerente com tudo o que ela defende e pensa, que foi declarando voto ao Aécio pela renovação e pela mudança no Brasil. Era importante isso para a história brasileira, considerando a necessidade de alternância no país. Da mesma forma como nós estivemos aqui no Maranhão, eu vejo que o posicionamento de Marina é um posicionamento que a enaltece, a torna maior ainda e mostra que ela, na verdade, vai ter um pensamento, que é o pensamento da melhoria pelo país. Então, o PPS também, que é o nosso partido, seguiu no mesmo alinhamento, teve envolvimento e está no envolvimento em relação à campanha do Aécio, do PSTB para a presidência da República. Inclusive, hoje à tarde, nós teremos um ato de lançamento da candidatura do segundo turno aqui no Maranhão, que será feito ali no Hotel Luzeiros, a partir das três horas da tarde. Queria, inclusive, cumprimentar aos parlamentares que estão envolvidos nesse projeto e também convidar a todos que possam estar contribuindo com ideias e com propostas para termos um Brasil e um Estado do Maranhão melhor. Portanto, presidente, que Deus abençoe a todos e a todas e muito obrigada pelo carinho. Eu sei que eu me sinto realmente assim com a minha missão cumprida nesta Casa, enquanto parlamentar. Nós, no momento certo, estaríamos fazendo aqui uma exposição, antes de sairmos para a Câmara Federal, e fazendo uma exposição do que foi o nosso mandado durante oito anos da Assembleia, e dizer que toda a minha convicção, todo o meu pensamento e toda a minha certeza estão muito firmes de que o papel que nós deveríamos cumprir como parlamentar e como deputado estadual foi realmente cumprido na sua plenitude nesta Casa. E honrarei a todos os maranhenses que acreditaram em nós e queria deixar para todos os ludovicenses que a votação que nós recebemos, que foi uma votação histórica na ilha de São Luís, em São José de Ribamar, com quase 10 mil votos, em Passo Lumiar, com quase 5 mil votos, em Raposa, com quase mil votos, e aqui em São Luís, com quase 90 mil votos, foi 80 mil votos. Foi, na verdade, um grande abraço que eu recebi da ilha de São Luís. E esse grande abraço que eu recebo da ilha de São Luís, eu retribuirei com uma atuação importante e uma atuação reconhecida na Câmara Federal, que é desafiador, mas eu aprendi a seguir os grandes desafios e tem dado certo quando a gente assume essas bandeiras desafiadoras. Que Deus abençoe. Muito obrigada, presidente.